Salve, salve galera, eu sou o Cauê Pau, instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre, galera, vamos conhecer agora a nossa vítima, é a Beatriz, já tá ali ó, pousando ali pros paparazzis, fala aí Beatriz, beleza? Oi, tudo bem? Toca aqui, garota, tô sabendo que é o seu terceiro salto, vai aproveitar bem mais aí que os outros, né não? É. Fala pra galera, por que que você tá toda amarrada, equipada aí, o que você vai fazer? Porque eu vou me jogar. Vai se jogar da onde? Do céu, do avião. Do avião galera, 12 mil pés de altura, a gente vai subir lá em cima, vai despencar 230 km por hora, vai rodar aqui ó, vamos mandar um mortal na saída, beleza? E ver esse mundo de ponta cabeça, 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 beleza? O melhor. Parabéns. Caraca, calma. Valeu galera, eu sou Cauê Queda Livre. É nóis. Valeu, vem saltar. Caraca mano. Curteiu? Porra. Vale pra galera. Galera, vocês estão perdendo o terceiro salto aqui, aproveitando cada dia mais. E é isso ai. E uma bezaça aqui ó, Beatriz, dois anos, jogando no avião. Parabéns! Valeu galera! Vem saltar aqui na queda livre!